Salve, salve, bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez eu vou trazer a tática de Galhardo, não a 4-3-3, mas a 3-4-1-2 dele, que também é muito boa. Deixa o like, ativa as notificações e é claro, se inscreva aqui, que é o melhor canal de SM do mundo. Aqui você encontra mais vídeos, melhores táticas, melhores dicas e etc. Mandaram salve para Gabriel e Matt TGL, coloquei aqui o meia mais ofensivo um pouco ali na linha com 4, justamente para o meio campo funcionar melhor, em linha reta não estava funcionando tão bem. Ganhei todos os títulos, apenas um empate, quer dizer, apenas 5 empates e apenas uma derrota, 39 vitórias, 87 de aproveitamento. Lembrando, perdemos apenas um jogo, só jogando partida rápida, olha aí que tática espetacular. Não perdemos na liga, 65 gols marcados, tomamos apenas 8 gols, muito bom, 73 pontos, muito bom. Nosso time jogou realmente muita bola, nosso time realmente amassou os adversários. Na final da Libertadores, ganhamos do Flamengo por 2 a 0. É uma tática aí bem objetiva e também bem goleadura. Muitas vezes você ganha na posse, quer dizer, às vezes sim, às vezes não, depende um pouco do seu. E mais uma goleada no galo, uma tática aí muito boa para você golear. Claro, o River Plate é um time forte, então essa tática aqui só dá para time forte. Acredito que time mediano pode ser que dê certo, não testei, mas em time fraco não vale a pena testar, porque não vai dar certo. Veja que às vezes ganha na posse, às vezes não. Porém, o que é bom é que o seu time faz bastante gol e toma muito pouco gol. É uma tática bem segura, uma tática muito segura para você que gosta aí de tomar poucos gols. Essa tática realmente está muito boa. Nossa única derrota foi 4x2 por fogão. Veja aqui, mais uma goleada. Nosso time realmente passou o trator. Não teve piedade de ninguém. Nosso time amassou geral. Nosso time estava imparável com essa tática aqui de galhardo, que está muito boa. Vale muito a pena experimentar essa 3x4, 1x2. Esse meia mais para cá funcionou melhor, que não estava funcionando bem. Todo o campo, duro, route, não e normal. Variado, vamos nos flancos rematar sempre que possível. Variado, rápido e não. Normal atacante, rápido, disciplinado, normal e negrito. Uma tática aí muito boa para você que gosta de jogar ofensivo e também tomar pouquíssimos gols. Dois defesas laterais. Lateral de defesa lateral está funcionando bem melhor, porque os laterais estão bugados atualmente. Os laterais geralmente estão tirando nota ruim, estão ficando com moral ruim. Então, se você usar defesa lateral, pode ser melhor. Porque eu tenho a impressão que defesa lateral está acontecendo menos isso aí do cara ficar decepcionado com o desempenho. Então, se você puder, experimente defesa lateral nas suas táticas aqui. Dois defesas laterais, dois destruidores, um meia combativo, quer dizer, três destruidores, um meia combate. Isso aí, três destruidores, dois defesas lateral, um meia combativo, quer dizer, dois meias combate. Um organizador avançado, um general e um finalizador. Pode ser general e referência também. Uma tática realmente muito boa para você que quer dar show aí no seu modo carreira. Claro, ganhei todos os títulos, o time jogou muita bola. Um show aí do nosso River. Obrigado pelo like e pela inscrição. Fui e até a próxima. Tamo junto.